Boa tarde, bom dia e boa noite, onde quer que você esteja, estou aqui com o programa Ana Designer e eu quero deixar uma mensagem muito positiva para vocês, que vocês acreditem nisso todos os dias da vida de vocês, daqui a 20 anos você não irá se arrepender do que você fez, mas pode ter certeza que você se arrependerá do que você não fez, então sonhe, veleje, viva, viva cada dia intensamente, realize seus sonhos e conquiste todos os seus objetivos, gente, eu estou aqui super ansiosa, porque hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente vai marcar aqui no dia 6, é Yasmin? Dia 6 do 6 de junho de 2016, é a estreia do programa Ana Designer com vocês, né, para poder estar aqui passando dicas para vocês todos os dias, de segunda a sexta, então hoje eu estou super nervosa, porque é o primeiro dia, como sempre e esse programa, ele foi construído e moldado especialmente para você que quer descobrir muitas coisas, que quer vir passar um momento descontraído, feliz, sem aquelas notícias ruins que, né, cerca o nosso dia todos os dias, então deixa para trás, tudo de ruim, a gente sabe que tem lá no mundo, lá fora, então a gente vem aqui, curtir um momento especial, um momento diferente, aprender coisas boas, coisas positivas e eu estou aqui para fazer isso para vocês, né, hoje é o início de tudo, não sei como será daqui para frente, só que eu espero que seja tudo do bom e do melhor e esse programa está sendo construído para você que quer aprender muitas coisas sobre beleza, sobre saúde, sobre moda, sobre esportes, tudo que envolve uma vida cheia de qualidade, uma vida cheia de positividade, uma vida cheia de amor, de carinho, de respeito, de sucesso, de muitas coisas boas, porque chega de coisa ruim nessa vida, né, gente? Então, hoje e todos os dias eu estou aqui para passar coisas boas para vocês e hoje, como no primeiro dia, nós estamos aqui para falar sobre beleza, que é a chave do nosso programa, né, falar sobre beleza, sobre esporte, sobre design de sobrancelha, micropigmentação, então hoje eu escolhi um tema muito legal para passar para vocês, não sei quanto tempo a gente vai ficar no ar, né, é o tempo do preparo e da realização, da entrevista dos convidados e independente se 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo, só que eu estou aqui para fazer o bem para vocês e quero que vocês hoje saibam tudo sobre maquiagem, hoje eu convidei uma amiga super especial, que ela é uma maquiadora profissional, faz maquiagem, então ela entende tudo sobre maquiagem e como a gente quer ficar cada dia mais bonita, mais bela, ó, meus cabelos, gente, ela também é, ela também faz penteado profissional, então hoje ela fez um look diferente aqui no meu cabelo, ela fez uma trança, aonde, uma trança e uma tiara de trança, né, Yasmin? Então, é, fiquei bem bonita, eu acredito, depois vocês falam antes, é verdade isso, bom, a gente tem que se achar, tá? Então eu amei o penteado que ela fez aqui em mim, gente, ficou super menininha, gostei bastante, viu, Yasmin? Ela chegou mais cedo também, está super ansiosa e ela veio hoje para compartilhar com vocês e comigo, Dicas sobre maquiagem, o dia dos namorados chegando, depois ela vai vir, antes do dia dos namorados, explicar para a gente como que faz esse penteado aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer aprender, fazer essa trança, essa tiara de trança aqui, que dá um look romântico na gente, deixa a gente mais bonita, né? Então, a Yasmin, seja bem-vinda ao nosso programa, nosso primeiro programa na Designer, para compartilhar com a gente seus conhecimentos. Obrigada, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o meu convite, estou super feliz. Eu que agradeço, é um privilégio enorme estar participando com você, que é a organização do seu programa. Eu quero falar assim, primeiro de muitos, que você estará aqui com a gente. Eu quero favorecer muito, acrescentar no seu programa e trazer um monte de dicas para a mulherada aí, né? Com certeza. Muitas fáceis, rápidas e que vai deixá-las mais bonitas, favorecer aquilo que ela já tem. Com certeza. Ontem nós conversamos bastante, eu e a Yasmin, né, elaborando esse dia especial aqui para vocês, como sempre. E a Yasmin é uma parcerona, né, ela já conheço ela há muito tempo e eu admiro muito essa menina, porque assim, como eu, né, ela começou do zero, mas do zero mesmo. Literalmente. Eu posso dizer para vocês, porque eu conheço um pouquinho da história dela e por admirar a história dela, por admirar o profissionalismo dela, então eu tive, assim, quando eu pensei em convidar alguém, pensei em várias, eu tenho bastante pessoas que poderiam estar vindo de vir dar dicas e que vão vir dar dicas para vocês. Eu pensei na Yasmin, porque essa menina é luz pura. Agora eu tenho que agradecer. Ela é um show de bola, sério. Estou muito feliz com a sua evolução, assim, em tão pouco tempo. E vendo, assim, o arraso que você tem postado nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, o seu trabalho, você faz maquiagem até para... Para madrinhas, para casamento, para noivas. Isso. O que mais sai mesmo é para casamento. Mas você faz também maquiagem, aquelas artísticas, né? Eu comecei agora. E eu vi você fazendo umas maquiagens artísticas super chiques. Eu adorei, eu adorei com o seu trabalho. O interesse que aconteceu agora. Olha que gostoso. Eu gostei da minha maquiagem, quis testar, gostei, o maridão também gostou. Aí eu estou acreditando que eu vou seguir esse caminho também. Olha que delícia, gente. É assim, o sucesso é esse. Você mudar, porque se você muda, se você faz diferente, você vai ter resultados diferentes. Agora, se você continua sempre fazendo as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. E como nós somos empreendedores e queremos sempre ter resultados diferentes, a gente pensa diferente, a gente age diferente. Então, o programa Anadesign é para você que pensa diferente, que quer mudar a vida, que quer realizar sonhos e que acredita em si próprio. Hoje, a gente não vai falar só de designer de sobrancelha, sobre micropigmentação. Por quê, gente? Porque a beleza, ela é muito abrangente. A gente pode falar muitas coisas sobre beleza e tudo envolve de dentro para fora, envolve saúde, beleza, esporte. Então, hoje a Yasmin está aqui e eu vou dar a palavra para ela e eu quero saber tudo sobre a Yasmin. Ou pelo menos um pouquinho, né? Para deixar o nosso público com gostinho de quero mais. Vamos. Então, fala para a gente, fala para o nosso público que está aí com a gente, como que a Yasmin ingressou nessa carreira? Olha, para falar um pouquinho de vocês, que é um livro, né? Eu tenho 21 anos, atualmente casada, faz pouco tempo. Eu comecei a trabalhar bem cedo, a primeira oportunidade foi num salão de cabeleireira, eu tinha 14 anos. E eu comecei a notar que a cabeleireira também era maquiadora e eu comecei a observar a maquiagem, comecei a sentir interesse. Ela começou a deixar também eu fazer a maquiagem, a auxiliar. E quando eu percebi, eu já queria eu mesma começar, terminar e ver o resultado da maquiagem. Sempre esforçada, né? Sempre. Ai, que delinece. A sede que você tem de conhecimento é muito grande. É isso. Ai, eu comecei a estudar muitos vídeos, muitos vídeos de blogueiras, que as blogueiras estão postando bastante vídeo de maquiagem, que é onde ajuda muito, né? Maquiagens tanto artísticas, quanto as de casamento, as de festa. Ai, eu sempre comecei a assistir vídeo, eu ia dormir duas, três horas da manhã, sempre estudando. Show de bola. Tem que todas estudar. Ai, comecei a fazer curso, meu primeiro curso eu ganhei de presente, né? Do Tainan, do meu marido, eu ganhei de presente dele. Ai, começou a virar desde uma paixão, de um sonho, agora virou uma profissão. Olha que delícia. Gente, quando eu falo pra vocês que tem que acreditar e tem que sonhar, eu sou o exemplo vivo disso, e agora Yasmin. Eu conheço essa menina, ela era auxiliar. E hoje ela faz sucesso aí, maquiando as noivas de Rio Preto e região e tal. Sábado mesmo eu tive casamento, Yasmin, por favor, vem aqui, não tem horário. Então é assim, gente, começa. Tudo tem que começar pelo começo. O começo é difícil? Muito difícil. Não é, Yasmin? Bastante. Os desafios... Quantas vezes você chorou? Muitas. Ih, eu também posso dizer que eu chorei muitas vezes. Horrível, borrou bastante. Agora não tem problema se borrar, né? Não, você sabe como a gente vai, tá tudo certo. A moça já sempre tá lá, né? Com o lencinho pra tirar e retocar. Sério. Nossa, tô super feliz mesmo. Sempre acreditei mesmo no seu sucesso e hoje eu tô vendo que chegou lá, hein, menina? Tá, tá. Não, vai chegar muito mais. Que bom, ó. Ela contou um pouquinho da história dela, né? Também me deixa muito feliz por já conhecer a Yasmin e acompanhar o trabalho dela. E o que você veio passar pra nós hoje, pras nossas seguidoras, pras meninas que gostam de estar antenadas sobre moda, sobre tudo? Conta aí. Eu vim trazer pra vocês hoje, né, sobre a tendência do outono e inverno de 2016. Dias dos namorados tá chegando, espero voltar pra trazer uma maquiagem pra vocês. Já voltou. Já tá. Nós elaboramos um penteado romântico, com ar mais romântico. Como ela tem uns tons mais escuros, vocês talvez não vão conseguir ver no vídeo, mas eu vou trazer pra vocês. Vamos trazer de perto. Vamos tentar mostrar de perto. É uma tiara de trança, feita com o próprio cabelo, com o que vocês tiverem em casa. É fácil de fazer, em 5 minutos vocês conseguem fazer. Deixa romântico, né, pra quem tem esse ar mais romântico. E eu acho bem interessante o vídeo dos namorados que já tá chegando, né? Com certeza. Eu amei. Se der pra você vir no dia 12 e fazer esse look em mim aqui, novamente... Muitos looks, muitos looks rápidos, fáceis de fazer pra você sair. E eu achei interessante trazer pra vocês. Eu espero sempre estar trazendo mais dicas. Sempre. Você será uma convidada nata do nosso programa, convidada de honra. E eu quero que as meninas que estão nos assistindo agora, movimentem esse programa, porque o programa vai ser feito pra vocês. O que vocês querem saber? O que vocês querem que a Ana fale pra vocês? O que vocês querem saber com a Yasmin? Ou com qualquer convidado que vocês queiram que eu possa estar trazendo pra vocês? Esse programa, ele vai fluir conforme vocês quiserem. Entendeu? Hoje você vai falar sobre o que, Yasmin? Hoje sobre a tendência do outono e inverno. Possivelmente a gente podia também elaborar a própria tendência em você pra mostrar pra vocês. Olha, adoro. Eu adoro. Adoro. Adoro particularmente, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem interesse, muitas mulheres têm dúvidas sobre maquiagem, sobre pincel, sobre base. Então deixem as perguntas pra Ana, quando ela precisar. Eu sempre vou estar aqui pra estar falando pra vocês. Aí, de maquiagem eu não entendo nada. Só que vocês podem passar as perguntas que eu vou mandar pra Yasmin. A Yasmin vai elaborar alguma coisa pra gente. E toda semana ela pode vir e estar dando dicas de maquiagem. Se não... Eu acho uma ótima proposta. Eu acho uma proposta. Aceitou? Tem muita gente que gosta de maquiagem. Pronto, gente. Aí, ó. Nós vamos aprender tudo sobre maquiagem com a Yasmin. Não, eu acho super interessante. Nesse ano, no outono e inverno, veio com tudo delineado duplo. Veio também um bocão. Aquela boca roxa. Os tons mais escuros, mais terra. Eu particularmente gosto mais de boca tudo e olho nada. Pra quem não gosta daquele delineado de gatinho, que é aquele puxadinho. Também um esfumado não perdeu, né? Pode vir com aquele esfumadão. Pode vir com aquele dourado, só que um dourado mais frio. Um bronze, um cinza, um grafite. Mas só que não muito carregado, não muito pesado. Dá pra você usar os dois ao mesmo tempo. Só tem que tomar cuidado com a ocasião que você vai usar, né? Nossa, gente. Olha que chique. E tem maquiagem pra todas as ocasiões, né? Tem. Bom, eu sou uma pessoa que não entendo muito de maquiagem, né? Apesar de fazer parte do ramo da beleza, maquiagem eu ainda deixo muito a desejar. E agora, antes de começar o programa, Yasmin tava falando sobre maquiagens marcantes, pra foto, pra vídeo. Eu não entendo muito sobre isso, mas ela vai vir passar pra gente. Existe, existe, existe diferente. Olha que legal. Tem agentes pra foto, pra vídeo, pra casamento. Geralmente as de vídeo são bem mais carregadas visualmente. Quando você vê, o impacto é maior. A pessoa tá muito mais marcada. Só que é por causa do vídeo, né? Que precisa. Então, com certeza eu vou estar trazendo pra vocês. Olha que show, gente. Tá trazendo. Bom, é assim, né? Uma pessoa vai agregando a outra e compartilhar é preciso, é importante. Porque quem compartilha multiplica, não é Yasmin? Ainda falei pra ela. Yasmin, você... Olha, eu tô invocada aqui porque eu não quero que deixe minha trança sair. Eu tava falando pra ela, Yasmin, você se importa de tá compartilhando as dicas, né? Com os nossos seguidores. Ela falou, imagina, eu adoro compartilhar. Gente, eu não lembro qual foi a seguidora que falou pra mim. Ana, eu estou muito feliz porque você compartilha todos os seus conhecimentos. E isso é muito importante, porque enquanto você tá cuidando das tuas seguidoras, Deus tá cuidando de você. Olha que coisa gostosa de ouvir. Porque eu acho que é isso. O mais importante de tudo é isso. É você poder compartilhar o que você sabe. E fazer com que outras pessoas possam se encher disso, se transbordar. Porque muitas vezes falta alguma coisa pra mim que você tem pra me ajudar. Ou vice-versa. Falta alguma coisa pra você, uma palavra, uma dica que vai te ajudar muito. E por isso que eu sou adepta de compartilhar. E vou compartilhar sempre, vou compartilhar toda a vida. E quero que as pessoas que estejam aqui sejam como você, que gostem de compartilhar. Eu penso da seguinte forma. Eu acho que o sol nasce pra todo mundo. Não existe só uma maquiadora. Não existe só um doutor. Cada um tem o seu público. Ninguém tá roubando o público de ninguém. Cada um vai ter o seu cliente. Eu acho que... Adoro isso. Agora, aqueles que querem a sombra só vai precisar trabalhar um pouco mais. Mas cada um tem o seu espaço. Com certeza. Cada um vai ter o seu público. Vai ter as pessoas que vão gostar mais do meu jeito. Vai gostar do seu jeitinho. Cada um vai ter o seu público, o seu carinho. E eu acho que não precisa passar em cima de outra pessoa. O sol nasce pra todo mundo. Então, quem eu puder passar, eu vou passar. Concordo plenamente. Tô muito feliz, viu? De ter você aqui. Nossa, que felicidade. Eu acho bem rigorante. É muito gostoso. Na hora que a pessoa fala, não acredito, é assim que faz. Não é? Não achava. Não, é satisfatório demais. Nossa, o feedback do pessoal, dos meus seguidores. Não tem. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Todo dia dá vontade de levantar. Primeira coisa, vim gravar. Porque eu sei que alguém vai ficar feliz com aquela dica que eu tô dando. E as mensagens. Nossa, muito obrigada. Você me ajudou. Não é? Uma dica que a outra pessoa não quis passar. Por medo de perder o cargo. Muito top. É chique, gente. É isso aí. O carinho da pessoa que faz você crescer. Com certeza. É isso mesmo. Concordo plenamente. Estamos aqui prontas pra receber as dicas que você tem pra dar. Você vai querer me usar de modelo. Eu adoraria. Primeira coisa que eu tenho de dica de beleza. Que cada uma tem uma personalidade, né? Como uma criatura. Eu particularmente penso assim. O menos é mais. Eu também penso assim. Eu sou mais romântica. Eu sou mais delicada. Dá pra perceber pelo penteado. Eu sou sempre mais menininha. Eu gosto muito de ser aquele sexo assim. Mas hoje eu vou trazer pra você um olho mais neutro, né? Só com o delineado. Pelo jeito já sabe fazer, já manda bem. Não. Na verdade, eu vou contar pra vocês. Eu tenho uma maquiagem definitiva, né? Tanto inferior quanto superior. Só que aí, gradativamente, a tendência da maquiagem definitiva é ir clareando. Então, fica super prático. Porque aí eu pego a minha canetinha lá e só dou um gatinho aqui. Faço um puxadinho no meu olho. Já tem uma colinha aí. É, tem uma colinha. É uma colinha. É isso aí. Ah, então hoje eu vim trazer pra vocês. Como o outono e o inverno veio com a boca roxa, né? Um bocão bem marcado, bem sexy. Nossa, gente. Eu vim ficar com um bocão aqui agora. Então eu vou trazer. Bom, você vai me usar, né? Como modelo, com certeza. Tô aqui pra isso. Então vai, ó. Dê suas dicas. E eu tô aqui pra te servir agora. A maioria da mulherada tem medo, né? De fazer o delineado. Tem medo de fazer. Não é, assim, pergunta pra mim. É todo mundo que pode usar o delineado. Eu penso, você tem que usar aquilo que vai te valorizar. E tem muitas mulheres que tem a pálpebra meio inchadinha. Quando você faz o delineado muito puxado, se não tomar cuidado, a pálpebra cai. Por cima parece que ele tá torto. Entendi. Então, tem sim algumas pessoas que valorizam mais, tem outras que não. No seu caso, dá pra valorizar sim, só que tomar cuidado pra não puxar muito rente a sobrancelha. Porque a sua pálpebra é um pouquinho inchadinha, mas não tanto. Não chegar a cair em cima dos seus olhos. Gostaram da dica, gente? Essa é a primeira dica. Não é qualquer pessoa que pode puxar um gatinho assim, não. Tem que ter todo um cuidado com isso, né? Tem que saber se valorizar. Valorizar o seu olho. Se você nasceu com esse olho, você tem que valorizar o teu olho. Deixar ele mais bonito. Cada um tem um traçado diferente e a gente tem que predominar ali o que é possível ser feito em cada pessoa. Isso. Esse que você tá querendo dizer, né? Uma mulher madura, de uns 70 anos, já tem a pálpebra bem caidinha. Então, ó, um caso desse já não seria interessante. Pode passar o lápis de olho, mas só que tem que tomar cuidado. Sempre tem que... Tem umas dicas que eu vou trazer pra vocês depois também. Ó, nossa gente, bem interessante. Tem dica pra todo dia. Você não tá entendendo. Olha que coisa, mas... E aí, o que você acha de fazer? Vamos fazer? Tô aqui. Vamos lá? Tô aqui pra isso. Vamos. Vamos chegar mais perto da câmera, então? Pra poder você fazer bem legalzinho aqui. Pra todo mundo poder ver passo a passo. Ó, o que você quer fazer comigo. Eu vou tirar o seu delineado, porque ela já tá com uma colinha básica aqui, né? Eu vou tirar primeiro o delineado pra ensinar pra elas. Eu vou tirar dos dois lados, tá? Fica à vontade. Que aí, assim, eu mostro pra vocês como fazer um delineado de uma forma fácil. Vai acabar tirando um pouquinho da sua maquiagem. Pode tirar tudo, não tem problema. Olha pra cima pro teto. Isso. Esse lencinho que eu tô usando é um lencinho umedecido pra remover a maquiagem mesmo. Próprio, né? Próprio. Olha lá. Mais uma dica legal, gente. Quem quer remover a sua maquiagem, pega o... Eu acho que eu não tô muito... Ó, então eu vou só tirar desse olho, então vai ficar mais fácil pra elas verem. Esse jeito que você ficou, ficou bem melhor. Eu vou tirar desse olho e vou mostrar pra vocês como que eu faria o delineado. Pra quem é iniciante... Nem sabia que eu ia ser modelo, gente. Olha lá. O programa já começa com surpresa. O programa já... A convidada já chegou tendo atitude, colocando pra pensar aqui na surpresa. Bom, a primeira dica que eu te dou, eu lhe dou pras meninas, é que pra quem tá começando, o interessante é vocês começarem a fazer o delineado com... Fazer o delineado com um lápis primeiro, depois com um delineador. Outra dica, eu tô usando o delineador líquido, mas pra quem tá começando, eu aconselho usar o em gel, que eu acho que você tem a mão mais firme do que esse pincelzinho em si. Tem o em caneta também, só que o em caneta, se você não tomar cuidado, na hora de ficar abrindo e fechando, ele seca. Então, pra quem tá começando, começar primeiro a fazer o delineado com um lápis preto, porque se borrar é mais fácil de tirar do que esses líquidos. E depois reforçar passando por cima o delineador ou o líquido, o em gel ou em caneta. Só que pra quem tá começando, o em gel deixa a sua mão bem mais firme. Gente, prestaram muita atenção? Delineado, vamos lá Yasmin, só pra elas não esquecerem. Delineado, primeiramente com o lápis preto, tá? Porque ele tem uma flexibilidade maior na hora de você tá fazendo o traçado. É isso que eu entendi? Isso, ele vai ser como se fosse uma base pra você depois passar o delineador ou em líquido. Olha lá gente, tá vendo? Vocês de repente vê aquelas moças na novela, nossa que delineado perfeito, como ela consegue fazer isso? Passo a passo, primeiro o lápis, né? Pra poder ficar aquela colinha, como você disse. E depois vem com o gelzinho ou líquido e faz o delineado total. Esse aqui é um produto da Vult, que você usa. Isso, eu gostei bastante dele, eu gosto muito dessa marca. Então, geralmente a gente pode até divulgar a marca, porque às vezes a pessoa fala, não sei qual comprar, né? Eu já olhei porque eu já fiquei com vontade de comprar. Então, se ficar legal, eu vou atrás. É um delineador da Vult, longa duração 10 horas. Olha lá. Bacana. É uma dica legal. Eu gosto bastante desses produtos nacionais, assim, que são fáceis de acesso nas lojas livre, aqui a gente mora em Rio Preto, né? É, com certeza. Mas é fácil de encontrar em Rio Preto, né? Essas lojas de cosméticos. E para todo o bolso, né? Também. Que é o mais interessante. Então, por enquanto, meu queridinho está sendo da Vult, existem outros, mas o que eu estou gostando vai ser o da Vult líquido. Com o tempo que você pega a prática, não precisa mais fazer a colinha, né? Mas para quem está começando, eu já vou ensinar a fazer na colinha. Então, vamos lá fazer a coragem. Ó, o lápis que eu estou usando vai ser da Tracta, eu gosto bastante dele. Ele é fácil para remover, caso você tenha algum erro, né? Primeira dica que eu dou, ó. Tem algumas meninas que começam fazendo, você coloca o lápis no final do nariz. Pegando o final do olho, bem de leve, apoia o lápis e puxa. Pronto, virou uma colinha do seu delineado que vai ficar. Aí você vem com a própria unha mesmo, puxando para fora, assim. Aí você olha no espelho, vê se ficou bom. Depois que você fez o tracinho, você vai puxar o seu lápis lá dentro do olho. Ó, muito fácil. Sempre aqui no comecinho do olho, no comecinho interno, a gente tem que fazer um tracinho bem fininho. Eu não gosto muito daqueles delineados muito grosso, porque eu acho que quando a pessoa abre o olho, só fica o delineado mostrando, não mostra a sombra. Eu prefiro aqueles delineados de médio a bem fininho, só para formar um contorno. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui. Como a Ana tem uma colinha aqui, fica bem mais fácil. Gostou da minha colinha, né? Gostei, hein? Eu tenho que ser livre e fazer. Ó, gostei também. Agora é só interligar o tracinho que a gente fez. Gente, auxílio. Eu estou posicionada, legal. Está dando para as meninas verem. Depois você poderia, sabe o que? É tirar uma foto e colocar para as meninas verem nas suas redes sociais, para elas verem como que ficou. Bacana. Acho que seria interessante. Legal, gostei. Ó, já fizemos o tracinho. Está bem clarinho, porque é justamente para isso que serve o lápis. Para ser só uma colinha. E agora a gente vai vir com o delineado, que é agora que vocês vão ver o resultado, tá? Deixa eu só ver se ficou certinho lá. Abra os olhos para mim. Isso. Vai ser um delineado bem puxadinho, porque nas passarelas de Paris, na Semana de Moda de Nova York, teve bastante, só que foram delineados duplos. Mas teve um que fez apenas o delineado de gatinho e ficou muito bonito. Gente, eu estou com o delineado das passarelas de Londres. Com certeza. Que tudo! Meninas, vocês não podem perder essa oportunidade, tá? De aprender esse delineado das passarelas de Londres. Agora a gente vai para uma parte que precisa ficar bem quietinha. Hum, estou falando demais, gente. Já está levando bronca da maquiadora. Vocês viram. Acredita? Agora é só passar por cima do delineador e em cima do lápis. Não tem segredo. Depois eu vou ensinar outra dica, caso vocês dão uma pequena borradinha, que às vezes acontece quando é a primeira vez. Ou para quem não tem costume mesmo, né? Tem dificuldade às vezes. Depois de fazer o delineado, eu vou ensinar outro outro para vocês. Às vezes a gente erra na quantidade aqui. Vocês vão vir com um corretivo do tom da sua pele, um pincelzinho de cerdas sintéticas. São aquelas cerdinhas bem firmes, bem duras. Que é diferente daquelas naturais que são fofinhas. Só na hora de tocar, vocês já vão perceber a diferença. Pega o corretivo até a base. Quem não tiver corretivo, não precisa. Pode usar a base também. E você vai vir e reforçar o trocinho. Vai ficar retinho. Tem muitas meninas que usam também o micropolem, que é a fita. Dá para usar a fita também. Eu tenho um pouquinho de alergia. Eu tenho que tomar cuidado com qualquer fita. Não pode ser essas fitas adesivas. Tem muitas meninas que usam fita adesiva mesmo, durex. Isso aqui acabou provocando. Então, tem que ser o micropolem. Então, também vocês prestem bastante atenção para não consertar um gatinho, um olhinho. E depois ficar cheio de alergia no rosto. Mas essa dica do nariz é bem interessante. Se vocês colocarem no final do seu nariz, assim, vai encostar bem no finalzinho do olho. Esse aqui você já terminou, Yasmin? Agora a gente só vai passar um corretivo para elas verem como ficou. Vem. Espera aí, deixa eu só. Lá, vai engrossadinho ali daqui. Abre o olho para mim. Olha que ele ficou lindo. Agora eu vou passar um corretivo só para ele ficar bem puxadinho, tá? Tá. Gente, eu acho que vocês já conseguem ver. Porque o outro, meu, não sei porquê, mas eu estou com o rosto, com o olho bem cheio de olheira, né? Mas tudo bem. Ah, tem truque também, viu? Olha, truque para olheira. Tem. Pode fazer agora, não. Vamos fazer no próximo programa. Não vem, não. Ó, olha lá, gente. Esse olho aqui não tem o puxadinho. Ela não quis fazer para deixar um bem diferente do outro. Olha lá. E esse olho, olha que charmoso. Na hora que a gente passar o corretivo, quem quiser engrossar, pode engrossar. Isso já é pessoal. Eu particularmente não... É pessoal, gente. Isso é bem particular. Eu já mostro mais os alineados do fino para o médio, que eu acho que é mais interessante que eu tenha aplicado a sombra e que eu mostre a sombra. Ok. Mas tem muitas meninas que gostam de um alineado bem dramático. Ai, eu sou mais romântica. É o corretivo que eu estou... Eu sou mais romântica. Eu sou mais romântica. Ó, o pincelzinho que eu falei para vocês é de cerda sintética aqui, né? Ele é bem firminho. Eu só uso ele para isso mesmo. Peguei um pouquinho dele. Não precisa ser muito. É só para sujar o pincelzinho mesmo. Vocês vão redesenhar o trocinho para ficar bem legal. E eu já aproveitei a maquiagem que eu acabei de tirar. Ótimo. Faça-me o favor. Vem aqui, tira a maquiagem. Não, eu fiquei toda bonitinha aqui para o público. Me assisti e no primeiro dia ela fala assim, vou tirar tudo. Então, já chega aqui para dominar. Mas não tem problema. Tirou para melhor. Agora é só dar umas batidinhas. Depois que você refez o tracinho. Caso desceu muito o tracinho. Que não foi o caso aqui, mas foi só para mostrar para vocês. Depois que você passou o corretivo, vai passada por toda a unheira assim. E vai dando leves batidinhas. Para não ficar com marca de pincel. E para finalizar, um truquezinho final. Você não vai passar o lápis dentro da linha d'água. Vai ser só por fora a gente aos cílios. Mas só por fora, não por dentro. Para dar uma abridinha no olhar. Para ficar um charmezinho. Hum, que tudo. Isso. E só até o meio. Não precisa chegar. Por que só até o meio? Porque eu acredito que quando você chega... Porque eu sou curiosa, tá? Então, já fala. Bom, geralmente quando eu faço o delineado, não chego até esse cantinho da lágrima, né? Eu prefiro chegar só até o meio para depois eu vir e esfumar e ficar bonito não chegar aquele preto muito aqui no cantinho que eu não gosto. É particular também. Mas quando o cliente gosta, ele fala, não, eu quero o pretão, eu quero o bem esfumado, eu quero o dramático. Então, existe as particularidades, existe, né? Tudo que a pessoa gosta. Então, a gente pode fazer essa diferenciação. Eu acredito que... Mas eu fiquei muito chique, eu achei. Nossa. Eu acredito que assim, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, fazer um esfumado muito perto do cantinho do ponto da lágrima não seria interessante. Agora, para uma festa, que é balada, assim, aí sim, eu passo bastante lápis, eu aproveito, eu abuso. Mas quando é de dia, assim, eu prefiro passar só até o finalzinho do seu globo ocular, assim, que já fica um charmezinho, que é só para dar um charme. Ah, que legal, gente. Então, depende de ocasião para ocasião, né? Não adianta você querer nem muito, nem pouco, mas sempre fazer o que o horário permite. Isso. O que a personalidade da pessoa permite. Isso. Tem algumas pessoas que gostam, então é muito da característica da pessoa. Ah lá, gente, que bacana. A maquiagem também tem suas diferenças. Tem. Tem sim. Ó. Então, só para concluir, a gente vem aqui, só para interligar aqui com o delineado, e faz um lapuzinho preto. Só até a metade do globo ocular aqui. Pronto. É isso. Não tem segredo. Olha lá, gente. Vocês vão me ver de frente. Esse olho, ela acabou de fazer. E esse olho aqui, está igual eu fiz, né? Nem parece perto do outro, mas tudo bem. Nossa, mas ficou super charmoso, Yasmin. Então, a tendência para o inverno é um delineado bem marcante. É um delineado duplo, o delineado de gatinho também pode ser usado. Para quem não gosta, o esfumado não perdeu o seu espaço. Só que é um esfumado assim não muito carregado, uma coisa mais neutra. Mais um bronze, mais um douradinho frio. Uma diquinha básica, né? Se quiser passar no roxo, na área dos olhos também pode. Só que aí na boca, né? Já ficaria uma coisa mais neutra. Mas pode também, pode abusar das duas cores. Só tem que tomar cuidado, na minha opinião, na minha opinião, da ocasião e do horário. Na minha opinião. Não, eu também acredito. Eu acredito que a gente tem que focar bastante no que é permissível, né? Isso. Não dá para colocar uma maquiagem super forte de tarde. Ou no tribunal, ou numa praia. Eu acredito que existe ocasião para as coisas. Mas aí é particular. Tem pessoas que saem maquiadas para a praia, que nada de maquiagem. Então é muito particular. Muito particular. Eu já não gosto de ir maquiada para a praia não, mas eu vou maquiada para a zumba, tá? Todos os dias. Então. As meninas falam assim, Nossa Ana, logo cedo você chega de batom, de rímel. Mas não é, gente. Quem tem maquiagem definitiva, que no caso eu tenho na sobrancelha e no olho, vamos ver se você concorda comigo. Quando a gente não passa um batom na boca ou um blush, a gente fica assim, bem esquisita, sabe? Fica bem apagada. Aí eu acordo feia, e aí eu fico assim, eu preciso dar uma... A pessoa tem que se sentir confortável. Tem meninas que vai maquiada, bem maquiada. Mas não muito, é só básico, bem de leve. Vai muito de pessoa para pessoa. Eu já tenho o lema de menos e mais. Eu acho que quanto menos, mais bonita. Eu gosto de trazer para fora. Olha só a maquiagem. Tá super sutil e bonita, né? Olha lá para vocês verem. Olha como ela é romântica, né? Um tom rosado na boca e no olho também, né? No olho, eu passei o tom de roxa. Eu falei assim, já que está o outro. No inverno, eu vou passar o tom de roxa, mas não parece porque eu sou muito... Eu passei mais... Você é bem branquinha, né? Aí eu falei assim, não, vamos fazer uma cor um pouco mais leve dessa vez. Mas eu posso trazer para vocês também. Bacana. Uma maquiagem mais pesada. Você pode estar toda semana. A gente vai marcar especificamente um dia que você possa estar vindo toda semana para compartilhar seus conhecimentos com a gente. E esse bocão? Vamos fazer? O gatinho está aqui. Só que você não vai deixar eu só com um gatinho, não, né? Depois você vai pôr o outro também, né? Não, depois nós vamos fazer o outro também. Ah, que bom. Licença. Achei que eu ia ficar manca. Não. Licença que eu vou tirar primeiro o seu batom. Já aproveita e já vai tirando também até a base da pessoa, assim. Tira as coisas. Coava o dente. Sempre quando eu tiro o batom, eu gosto de apagar a boca ou com o corretivo ou com a base. Eu vou apagar a sua boca com o corretivo. Apaga a boca. Apaga a boca. Eu não sabia disso, gente. Se apaga a boca... Apaga. Para a gente refazer o desenho com um lápis. Olha lá, gente. A boca também pode ser apagada. Essa é novidade para mim. Sério mesmo. Não sei se para vocês é, mas... Vou te mostrar como que é. Agora fechando a boca assim e aí você vai batendo assim, ó. Até apagar todo o desenho da boca. Pode ser feito isso durante quando está passando a base, viu? Você passa a base pelo rosto todo e já aproveita e passa na boca. Não precisa ter medo de passar. Pode passar. Pronto. Só apagar mais ou menos o desenho. Aí você vai vir com um lápis. Fiquei sem boca, gente. Olha lá. Vou vir nesse cantinho aqui para mostrar para mim. É interessante. Fala, o que você quer que eu faça? O que eu faço? Primeiro, meninas, vocês vão passar um lápis porque o lápis tem uma durabilidade maior no batom, né? Não necessariamente precisa ser o mesmo tom. Por exemplo, eu vou passar um batom roxo, né? Por causa da tendência que está aí, do outono e inverno. Roxinho. Só que o lápis que eu vou estar usando é da Essence de Pose e ele não é o mesmo tom que o batom. Você precisa pegar um tom mais escuro, mas não precisa ser o mesmo tom. Ele vai servir só como um contorno. Sim. Para não ultrapassar o batom e não borrar a boca. Uhum, tá? É... Sabe por quê? Eu já percebi realmente isso. Você falou ultrapassar. Muitas vezes eu passo batom sem o contorno, né? Porque eu não sou maquiadora, então às vezes... Agora eu vou aprender... E acaba borrando. Agora eu vou aprender tudo com você. Só que aí depois começa a ficar assim... É... Meio espalhado pela boca. Fica uma coisa feia, né? E o interessante é... Se eu usar lá, não acontece mais isso? Evita. Evita. É que eu passo batom com um pincel. Que é a melhor coisa que tem. É um pouco mais demorado, não vou mentir. Só que o resultado é mais bonito. Ah lá, gente. Então, se você não quer que o seu batom se espalhe pela boca, fique aquela boca tipo de palhaço que vai borrando, manchando... É, você faz o contorno com o lápis e usa passar o batom com o pincel. Mais uma dica de ouro, hein? Interessante. Eu não sabia. Juro. Mas é bem bacana. Então, não precisa ser o mesmo lápis, tá? Pra quem não tem. Precisa ser exatamente o mesmo tom. Imagina, você tem cinco batom, precisa de cinco lápis, não é? Não tem necessidade. Uhum. Você só desenha primeiro o contorno. Vamos fazer voltada ali pras meninas? Vou ir mais aqui de frente assim. Vou ficar aqui no cantinho. Isso pode ficar de frente pra elas, né? E caso você borre, em último caso, pode voltar com o pincelzinho, com o corretivo que a gente corrigiu, o delineado. E vim corrigindo também. É outra dica. Olha que interessante. Pra quem passa batom escuro. Quando eu erro, eu passo cotonete. Não precisa. Não. Você vai acabar tirando a base que você passou, o corretivo. Às vezes você já até passou o pó, já tá com a pele pronta. Então, você volta, então, com o corretivo. E vai refazendo a linha da boca. Porque, às vezes, o batom escuro é mais complicado pras pessoas passarem. E você pode perceber, o seu batom sempre vai ser diferente do meu. O meu batom é mais arredondado. Tem outros que fazem um bico. Vou perceber. E se você for passar o batom direto... E o que que faz isso? É o jeito da pessoa passar. Tem algumas pessoas que tem superstições com o batom, mas é... Fala com relação à personalidade, né? Isso, com relação à personalidade. E a minha deu romântica também. Nossa, que chique. Mas só que é o jeito que você passa. Que você tem o costume de passar o batom enquanto você passa direto. Por isso que você borra. Porque quando ele vem, ele vem certinho, né? Bonitinho, com uma pontinha pra passar. É mais fácil pra chegar nos cantinhos. Mas depois ele perde essa pontinha. Arredondado. Aí ele fica arredondado. Aí você não consegue passar e borra. Então, vem com o lápis, que é mais prático. Vira um pouco pra eles, assim. A Ana tem uma boca bem delicada. Abre só um pouquinho pra mim. Não precisa preencher a boca toda. É só o contorno. Agora a gente vem com o batom, ó. Já fazemos um contorno dos lábios. Vendo? Não precisa ficar certinho. Que é só pra ficar um contorno. Pra dar uma durabilidade maior no batom também. Agora a gente vai vir com o batom roxo. Uau, eu nunca usei um batom desse, gente. Esse daqui é mate da Dylos. Tem um efeito mais mate. Que é o que tem. Mate da Dylos. Nunca usei batom roxo. É a primeira vez. No meu primeiro programa ao vivo. Junto com vocês. Eu vou pôr um batom roxo na boca, gente. Você pode perceber. Muita coincidência, né? Então, tem que ter a primeira vez. Mas você gosta de batom bem forte? Assim, vermelho, vinho. Gosta? Gosta. Ah, então fica mais prática. Não gostava, tá? É que a gente tem fases na vida, né? E essa fase eu tô muito perua. Eu passava só vermelho todos os dias. Hoje em dia é só rosinha. Olha lá. Depende tanto do comportamento. Às vezes você tá de bem. Às vezes você quer ser sexy. Às vezes você não quer. Às vezes você tá casual. Depende tanto do comportamento. O pincelzinho que eu tô usando é um pincelzinho que eu tô usando. O roxo, então, será... Hoje o roxo é sexy. Sexy. Na minha opinião, é sexy. Tô sexy hoje, hein, gente. Ó. Eu acho ele mais dramático, mais bocão. Como é que é? Sexy. Vamos lá. Sexy. Eu acho ele mais, assim, mais dramático, mais um bocão. Ele aumenta a boca, na minha opinião, né? O mate tem um efeito muito bonito. E eu também acho mais, assim, meio gótico. É um gótico meio sexy. Eu acho muito interessante. Até o preto, assim... Fica aquela boca, vontade de beijar? Fica. Só que tem que tomar cuidado pra não bocar, viu? Por isso que eu uso o rosê. Eu tô na época do rosê por causa disso. Meninas... Tô beijando muito na boca. Então, meninas de balada... Olha lá, Jesus! Meninas de balada, tomem cuidado. Do que esse bocão, tá, meninas? Se eu fosse vocês, eu optava por outra cor. Olha lá, meninas de balada que beijam o tempo todo. Eu optaria por um rosê. Rosas, rosas. Sai mais rápido, retoca mais rápido. Você tá querendo dizer que eu não ando beijando, né? Você tá com esse mate aqui, roxo, na minha boca. Que isso? Deixa o maridão ouvir. É, verdade. Agora abre bem. Isso. Mas eu vou ensinar vocês a tirar também o excesso do batom pra não ir nos dentes, que às vezes acontece, a pessoa não percebe. E batom escuro é fatal. Colou de dente, eu já passei a língua no dente. Pra ver se não tem. É. Automático. É fatal. Mas é um truquezinho muito fácil. Aí, eu já no primeiro dia, vários truques. Simples, fácil. Eu não fiz a contagem, mas você deu muitas dicas aqui já, né? Pra fazer o delineado, pra fazer o contorno com uma duração maior, pra corrigir o delineado caso desceu demais o delineado e ele tá torto. Olha lá, isso que é legal, não foi nada programado. Foi acontecendo. Surge, acontece. É um papo gostoso. E tá aí pra vocês anotarem todas as dicas. Só não posso te deixar com o olho sem fazer, né? Uhum. Mais pra frente, eu acho interessante eu fazer um olho e você fazer o outro, hein? Eu não vou nem tomar banho hoje. Já vai sair assim. Uhum. Ó, agora aqui eu vou ficar bem devagarzinho. Contorno ajuda muito. Aí você não ultrapassa aquela linha e não borra. Uhum. Abre aí. O mais difícil é passar esses batons escuros. Na minha opinião, são aqueles líquidos que ficam mate. Pra mim, aqueles lá são os mais difíceis. É, né? Mas eu ainda assim faço contorno, que aí facilita bastante. Mas aqueles lá eu acho bem mais difícil assim de passar. Eles saem um pouquinho aqui no cantinho também. Tu adora ou é uma sua boca roxa? Agora que vem a dica pra você, gente, não ficar roxo. Porque o que tem que ficar roxo é só a boca, não o dente. Bom. Nossa. Nossa, que chique. Dedinho. Dedinho. Vamos lá, vamos lá. Abre a boca. Pronto. Todo batom vai sair no dedo dela. Olha lá, que chique. Faz isso só umas duas vezes, tá? Mais uma? Mais uma. Acho que mais uma é interessante. Até sair o dedo mais ou menos limpo assim. Aí, ó, já suja todo o dedo. Tá vendo? Se sair no dedo, possivelmente poderia sair no seu dente. Aí, ó, dente branquinho. Dente branquinho, boca roxa e olho gatinho. Falta só fazer o outro olho, né? Olha que legal. Boca roxa, olho de gatinho desse lado e cabelo romântico com trança. Agora deixa eu só te dar aqui, né? Fecha os olhinhos pra não te machucar. No meu caso, não borrou o batom, mas caso acontece de vocês se empolgarem, borrou o batom, volta com o corretivo. Mesmo corretivo que ajudou vocês no delineado. Vocês voltam com o corretivo redesenhando a boca. Olha lá, aqui tudo. É prático, muito prático. A dica do corretivo ou da base pra poder fazer a correção das maquiagens mal sucedidas. Porque, na minha opinião, você tem que usar o que você tem. Não necessariamente você precisa ter o mesmo corretivo que eu. Mas se você tiver uma base, a mesma base do seu tom da pele, use a base. Agora vamos ver com a colinha, né? Como lápis. Primeiro coloca no final do nariz. Posiciona bem no final do olho. Deita o lápis e faz a puxadinha. Fecha os olhinhos. Acho que o olho fechado fica mais fácil. Depois que fez só o simulado do tracinho, você vai fazer o traço rente aos cílios. Bem no cantinho interno, bem fininho. E vai engrossando aqui no final. Sempre começa aos poucos. Chuva! Pra abençoar. Programa ao vivo, batom roxo, primeira vez com chuva. Tudo bem. Gostosa. Trancinha romântica. Depois eu vou fazer uns penteados mais social. Mais mulherão também. Nossa! E como tem vários estilos de mulheres, acho que é interessante trazer um pouquinho de cada uma. Muito bom! Agora só aqui que a gente precisa ficar bem, pode fechar os olhos. Bem concentrada, pra ficar bem legal. Depois é só olhar sempre de frente pro espelho, pra ver se os dois estão do mesmo tamanho. E vim com o pincelzinho com corretivo, só pra deixar ele bem retinho. Porque às vezes ele fica assim, com aquela ondulaçãozinha, que às vezes você passa correndo, ou treme, aquela pequena tremidinha. E dá aquela onduladinha, você vem com o corretivo. Fecha os olhinhos. Vira bem o nosso por aqui, assim. Olha pro teto. Deixa eu dar uma reforçadinha. Deixa eu dar mais um puxadinho. Fecha os olhinhos. E o WhatsApp bombando de perguntas. É isso aí, gente. Aí você vem com o corretivo, puxando o tracinho pra ficar bem fininho. Gostoso, não é? Quando eu amo, eu tenho várias mensagens. Até olhar todas, assim. Mas é uma mais gostosa que a outra. Isso que é importante, né? O público participando. O público, né? Dando um feedback aí pra gente. Dando dicas. Falar assim, olha, nossa, eu tenho muita, muita seguidora. Ai, Ana, olha, eu vi em um canal assim. Faz também, pesquisa. É muito bom, é muito importante. E elas perguntam. Essa parceria, né? Porque, assim, nós somos parceiros. Olha a peteta. Agora aquela diquinha que eu dei pra fazer o tracinho aqui, fora da linha d'água, rente aos cílios inferiores, só até o meio do globo ocular. pra unir com o delineado. Pra ficar um charmezinho. Pronto. É isso. Uau! Olha aí, gente. Que chique. Nossa, eu tô outra pessoa agora. Deixa eu colocar aqui. Vamos olhar de perto a maquiagem que a Yasmin fez na Ana. É fácil, rápido de fazer. Dá pra você usar tanto pra trabalhar, quanto pra sair, até mesmo pra um casamento, que eu já dei madrinha. Colocaria agora aqui uma sombra. Não precisa colocar, né? Porque o nosso tempo é curto, mas você colocaria aqui uma sombra. Que cor você acha? Bom, nessa situação, eu acho interessante o seu delineado. Eu já vi muitas madrinhas de casamento também. Até noivas que optam só pro delineado. Faz só o delineado. Então, dá pra usar em várias ocasiões. Agora, se você quiser transformar a mic a partir do delineado, dá também. Tá transformado. É muito, muito gostoso. Um blush pronto. Então, um bocão. Eu sou... Um bocão de inverno lindo, maravilhoso. Eu gosto. Eu amei a dica. Espero que você tenha gostado de todas as dicas. Eu amei. Vocês também. Nossa. As dúvidas que vocês tiverem. E você vai falando e vai dando uma vontade de saber mais, 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 mais. Eu sempre tenho. Faça suas perguntas também. Parece que... Num... Nossa. Eu queria te consumir muito mais aqui. Mas, assim... O nosso tempo não é muito longo. Mas, assim... Tudo que você compartilhou com a gente foi, assim... Extraordinário. Foi muito legal. Acrescentou bastante a mim. E espero que a vocês também que estão aí do outro lado. Que eu fiquei muito feliz e honrada com a sua presença aqui no nosso primeiro programa da Ana Designer. Juro mesmo. De coração. Eu estou super feliz. Muito contente. Amei a maquiagem. Já amei o cabelinho aqui, ó. Romântico. Nossa. Muito feliz. Mais pra frente a gente traz muita coisa pra vocês. Muito. Elabora as suas dúvidas. Se tiver. Que toda mulher tem dúvida. Bastante, viu? Mas pode perguntar que o que eu tiver de passar com certeza com todo carinho eu vou passar pra você. Eu tenho certeza disso. espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço pelo privilégio de estar na inauguração do seu programa que é um grande privilégio. Que eu te conheci. Faz tempo, né? Que a gente se conhece. Bastante tempo. Te desejo sucesso. Parabéns pela conquista. E eu espero que ela sempre esteja junto com você como eu quero estar também. Ai, que delícia. Nossa, sucesso pra nós todos. É extra desejo. Muito sucesso pra nós todos, né? Com certeza. Linda, então. Meninas, vocês que estão aí deixem suas perguntas porque o canal é ao vivo só que nós estamos após a programação ao vivo esse programa ele fica no canal então vocês vão lá dar o feedback escreve o que vocês querem que a Yasmin traga no próximo programa o que ela deve falar pra vocês o que vocês querem saber a gente vai selecionando maquiagem dia a dia maquiagem pra disfarçar a olheira maquiagem pra disfarçar manchas de expressões então hoje a dica foi sobre maquiagem de inverno que é a tendência bocão, né? Bocão roxo delineado e marcante bastante delineado duplo ou também pode usar o batom aquele mais terra aquele marrom mais escuro mais fechado também é legal pode usar esfumado também pode usar o atom de sombra com roxo pode também dá pra usar as duas coisas mas com cuidado com menos na minha opinião é mais com muito com muito discernimento, né? pra não fazer uma coisa bem tem que escolher escolher qual que é o foco que você dá na minha opinião assim você escolhe e foca bacana pra chamar atenção você tem que escolher aquilo que você quer marcar em você né? adorei adorei o olhinho marcadinho aqui e gente a Yasmin vai estar sempre conosco e vai estar sempre dando dicas valiosas que é isso que eu busco pessoas para me ajudar a compartilhar seus conhecimentos com o meu público maravilhoso que eu amo então tá? foi um prazer ter você aqui quem gostou desse programa ao vivo que agora nós estaremos todos os dias diariamente de segunda a sexta às duas horas compartilhando um pouquinho com vocês de coisas maravilhosas quero feedback de vocês pra tá perguntando Ana eu quero saber sobre saúde quero saber sobre moda quero saber que sapato que usa o que bota o que que tá usando pode perguntar que a gente vai pesquisar que eu vou selecionar as pessoas que possam estar trazendo novidades pra gente aqui e fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse primeiro dia de programa de estar aqui com a Yasmin também fiquei muito feliz quem gostou curte dá um feedback dá um likezinho aí pra gente que é muito importante e se inscreva no canal pra receber todas as atualizações e compartilhar com a gente todos os programas aí o primeiro dia inúmeros muitos muitos e muitos e muitos você estará aqui e muitos também viu pode ter certeza eu agradeço muito 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 pelo espaço que delícia que delícia gente um beijo no coração de vocês até o próximo programa tchau tchau